Vai vendo moçada, ó, nós tá aqui, vamos olhar o maluco lá na cara do caramba, lá na roça lá, ó Batendo um veneno lá, ó, de boa Ó lá, ó lá, você tá doido, mano, hoje em dia não dá mais pra fazer nada não, ó Você vai fazer as coisas, já tem um doidão com a câmera pica das galáxias te olhando Olha aí, rapaz, você tá doido, ó Mano, não tem como não, viu, rapaziada, não sei se for banhar aí, ó, fecha a janela Que um nego doido com uma câmera dessa na mão, um negócio que é esquisito Ó aí, velho, o maluco mora lá na cara do caramba, nós aqui, de burros Vendo, analisando a vida dele Vou falar pra você, viu